As classes e os componentes trabalham com manipulação de evento para controlar o ciclo de vida de uma aplicação XJS. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá meu nome é Daniel e eu falo em nome da B-Source. Nós estamos com uma série aqui falando sobre XJS e você é nosso convidado para se inscrever no nosso canal e nos acompanhar em nossas redes sociais. Então vamos falar sobre evento hoje e como é que o XJS trata a parte de ouvir eventos para você entender que é muito simples e é muito próximo do que você já tinha, por exemplo, se você já viu outro framework JavaScript ou se você já trabalhou com tratamento de eventos com ferramentas desktops como Delphi, como C Sharp, com Windows Forms, com Visual Basic, enfim. Você tem uma bagagem de conhecimento para eventos, aqui vai ser muito simples você adaptar ela dentro do XJS. Eu já vou fazer um negócio um pouco diferente do que eu tenho feito nos outros vídeos. Ao invés de eu só ler a documentação, eu só vou deixar o link aqui na documentação nesse vídeo. Eu vou utilizar aquela aplicação que a gente criou como a primeira aplicação XJS. Eu vou deixar um card aqui para você ir lá ver se você não viu para poder mexer e fazer os mesmos testes que eu vou fazer aqui e aí você vai ficar mais claro para você com a gente com a mão na massa e na prática você vai entender melhor. Eu vou para o Visual Studio Code porque eu já deixei, como eu disse para vocês, algo mais pronto ali e o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês que eu criei uma funcionalidade nova dentro daquela funcionalidade daquela primeira aplicação que eu falei para vocês e eu já deixei um manipulador de evento aqui e eu já deixei pronto outro manipulador de evento aqui e o terceiro são três tipos, embora vocês estão vendo quatro botões aqui, nós vamos ver quatro botões na tela, o segundo e o terceiro praticamente são o mesmo tipo de botão, só que com uma dinâmica um pouco diferente. para você ouvir um botão por exemplo, itens como um botão, ele já tem uma configuração padrão chamada Handler e nessa configuração Handler é ali que vai ser disparado o clique do botão, alguns componentes do XJS tem a configuração Handler que dispara o evento padrão dele, então se você pensar no botão, nada mais comum do que qual seria o evento principal do botão, seria você clicar nele, então o Handler trata isso aí para uma chamada de método, você vai deixar configurado e aqui eu vou deixar configurado uma função e geralmente esse não é o jeito que nós desenvolvemos com o XJS, eu só deixei aqui para título de explicação, não significa que você não vai ter que usar assim em algum momento, mas nós vamos ver, depois eu vou falar qual que é o uso mais adequado no dia a dia de desenvolvimento de uma aplicação XJS. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou comentar essa parte do escopo, porque eu vou explicar logo em seguida, para deixar o efeito dele funcionando. Então vamos para o Chrome para ver esse primeiro botão rodando, eu já deixei a aplicação rodando aqui, como disse para vocês, vou vir aqui e eu vou clicar aqui, ação, eu vou atualizar a aplicação, desculpa, que eu fiz a alteração do escopo lá e vou clicar no ambiente de teste, quando eu clico lá e clico em ação.handler, eu pedi para que, vamos voltar rapidinho lá no Visual Studio Code, eu pedi para que quando você chegasse no método, você imprimia lá no console qual era o objeto da chamada aqui. Então ele imprime o próprio botão, porque é o botão que dispara o evento. Vamos fazer uma modificação aqui e vamos tirar o escopo, aliás, vamos colocar o escopo aqui para a nossa análise. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá para o Chrome. Eu vou atualizar o Chrome aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí você vê que eu estou imprimindo o painel, a nova funcionalidade que eu criei para poder testar isso aí. Por quê? Porque lá no escopo, eu falei que eu queria que o escopo de execução desse método fosse o meu painel. Então, para programadores JavaScript que já sabem o que é contexto, o que é o escopo, provavelmente vocês já entenderam o que é isso. E para quem vem de outras tecnologias, seria muito interessante entender e estudar a questão do escopo. Eu não vou explicar isso no canal, você tem uma série de materiais aí na web que fala sobre isso e eu acho que vale a pena você pesquisar por conta própria, porque JavaScript é uma linguagem fantástica e você vai encontrar artigos muito bons falando sobre isso. Vamos ver o segundo jeito de ouvir eventos. Então, agora a gente vai lá para o Visual Studio Code e aqui nós temos a configuração Listeners e aqui nós temos um evento chamado Click. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou comentar o escopo aqui de execução e olha aqui, eu coloquei lá um método aqui, chamando ele aqui e ele vai fazer a mesma coisa que o outro método. Eu vou lá para o Chrome então de novo e eu vou pedir para atualizar a nossa aplicação e eu vou clicar no Ação Listener. Veja que ele imprime o botão também. Então é a mesma coisa, só muda a maneira como eu chamo. Eu vou lá para o Visual Studio Code e vou mostrar uma variação de uma, aliás, uma opção da mesma chamada por Listener, só que agora com a configuração Buffer. É bem legal o que o Buffer faz, por quê? O Buffer, ele é um tratamento de evento especial, aonde você consegue falar para esse evento que você quer que ele seja ouvido, só que imagine um usuário clicando diversas vezes no botão e você vai disparar várias vezes esse evento. Com o Buffer, você coloca um timing ali, milissegundos, no caso aqui são dois segundos e aí nesse timing ele vai fazer o controle para você, para falar, para disparar esse evento. Então se o usuário ficar clicando diversas vezes no botão, não vai adiantar porque ele só vai pegar o primeiro clique e depois de dois segundos ele vai executar o evento. Vamos ver na prática isso daí? Inclusive, só para falar para vocês aqui no Visual Studio Code, eu criei aqui uma modificação aqui para tratar o evento, para quando, além de ele imprimir o tipo do objeto que foi acionado, eu também altero o texto do botão quando o evento é executado e depois eu chamo uma função do JavaScript chamada setTimeout, aonde eu volto o nome padrão. É mais uma brincadeira para a gente poder fazer um teste para ver como é que funciona. Então vamos para o Chrome e eu vou clicar aqui em ação com o Buffer. Olha o que acontece, ele vai esperar dois segundos, ele fala, meu evento só foi disparado depois de dois segundos e depois de dois segundos ele volta com o mesmo texto. Então eu vou clicar aqui, se eu ficar clicando não vai adiantar nada, porque só vai valer o último clique e ele vai contar dois segundos. O último, a última opção que nós vamos ter aqui para tratar eventos, nós vamos voltar lá para o Visual Studio Code, é através do ViewController. O ViewController, ele é uma opção bem completa e é a que eu recomendo você utilizar. Então eu deixei ele por último para falar para você que uma funcionalidade XJS, você vai ter ela um ViewModel, um ViewController e a funcionalidade. Geralmente são três arquivos, no mínimo. Com essas três, com essa trinca de arquivos aí, você tem um gerenciamento de eventos e de como você vai mostrar as informações, como que você vai controlar a sua funcionalidade bem completo. Aqui, para o propósito do exemplo, nós só vamos utilizar o ViewController. Então eu declarei meu ViewController aqui, coloquei um alias aqui para dizer qual é o apelido desse controller. lembrando que eu já falei sobre isso lá naquele vídeo sobre o sistema de classe XJS e eu já criei um método aqui para tratar o evento daquele clique. E olha como que é simples, é muito simples. A gente vai só clicar aqui no evento, nós vamos na funcionalidade e eu vou colocar aqui, que na verdade eu já tinha colocado. Então é muito simples, porque eu falo que o handler desse evento é ele que vai disparar lá no meu ViewController. Vamos ver se vai funcionar? Eu até, inclusive, no ViewController, coloquei algo a mais para ser impresso, para a gente poder controlar. A gente vai lá para o Chrome agora e a gente vai testar e a gente viu que funcionou, imprimiu tanto o aviso da onde que era, o aviso que a gente deixou lá no ViewController, quanto o objeto. Bem pessoal, o vídeo de hoje para falar de evento é isso daí. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu joinha, interaja com a gente através dos campos comentário aqui embaixo. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E ficamos assim e até a próxima!